Será que pra você fazer sua primeira venda como afiliado, você precisa mesmo ter um nicho definido? A verdade é que não! Fica nesse vídeo pra você ver 3 dicas que eu trouxe pra você fazer sua primeira venda. Aproveita e dá 3 cliques aí. Se inscreve no canal, deixa seu curtir e ativa o sino enquanto eu rodo a vinheta. Meu nome é Virginia Zanini, pra você que não me conhece e pra você que me conhece, esse continua sendo meu nome também. E hoje eu vou soltar a maior polêmica aqui nesse canal. Sabe tudo aquilo que te dizem sobre você precisar definir um nicho, que você precisa criar conteúdo de valor, que precisa também ter uma estrutura com vários pilares espalhados pela internet, você precisa criar vários ativos online, pra ter uma estrutura online, pra ter um negócio online sólido, rentável e lucrativo? É tudo verdade! Mas, pra fazer sua primeira venda como afiliado, não precisa de nada disso! Vou te mostrar agora! Mas antes de eu te mostrar as 3 formas comprovadas por mim mesma que funciona, a gente vai vir aqui pra tela do meu computador pra eu mostrar como que você vai pegar aquele seu link de afiliado e fazer ele ficar bonitinho pra você poder divulgar. Então, aqui é a conta que a gente criou. Aí a gente vai vir aqui nessa barrinha lateral, ó, em produtos. E vamos pegar lá nosso link. Lá em sou afiliado. Aí vai aparecer todos os produtos que você é afiliado. Por enquanto, a gente só é afiliado desse checklist de apresentação em congressos. E aí, aqui, ó, esse é o seu link, único e exclusivo. Aqui tem hotlinks alternativos, se tivesse, talvez, uma captura de e-mail com entrega de isca digital, ou algumas outras páginas de venda, enfim. E aqui, materiais pra divulgação, né? Banners, tem cursos que oferecem tudo isso pra ajudar nós afiliados a divulgar. Vamos copiar o link aqui. E aí, a gente vai vir aqui no Bit.ly, que é um encortador de links. E a gente vai fazer esse link ficar bonitinho a cara do seu negócio. Então, a gente vem aqui em Create, cola o link com aquele código estranho que ninguém entende. E aí, aqui, a gente coloca um nome e um título personalizado. Então, a gente vai pro livro Tananã, né? Que é o checklist lá. O certo é colocar a checklist Tananã em congresso. Mas vamos facilitar. Colocar livro Tananã. E aí, coloca lá em Save. E a gente já vai ter um link bonitinho pra divulgar. Que você pode mandar pra alguém que você conhece. E a pessoa não vai achar estranho chegar um link com códigos, né? O seu link vai ter um nome. Bom, a primeira estratégia é você vender pra pessoas conhecidas. Então, você pode fazer uma pesquisa aí no seu círculo de amizade ou na sua família. Produtos que essas pessoas podem estar precisando. E aí, você entra lá na Hotmart, na Monetiz, na Eduz. Vê o que você pode oferecer pra elas. E quem sabe dali não sai uma vendinha. Eu, por exemplo, eu vendi cursos pra concurso público. Eu tenho uma prima que estuda. Então, eu fui lá, pesquisei alguma coisa que poderia ajudá-la. Ofereci. Fui lá, me afiliei. Ela comprou. E aí, até hoje, eu divulgo esse produto por outros meios. Que eu já vou te mostrar quais são. Então, aqui, você pesquisa lá no mercado. E aí, por exemplo, tem curso de inglês, de francês, espanhol. E você pode vir aqui na barra lateral, em assuntos. E se você conhecer alguém, uma tia ou alguém que cozinhe bem, por exemplo. E esteja precisando de uma renda extra. Você pode oferecer um curso. Tipo, geladinho gourmet. Ou fazer salgadinho pra festas, bolo. Alguém que precisa aprender ou fazer reforço em alguma matéria. Então, tem de tudo. A próxima estratégia é uma estratégia de tráfego pago. Mas que você consegue fazer, mesmo que você seja iniciante. Você vai precisar só ter um orçamento de uns R$6,00 por dia. Durante 10 dias. E aí, a gente vai criar campanhas para o Facebook e para o Instagram. Ou se você quiser focar no Instagram, aí fica a seu critério. Mas aí, a gente vai levar essas pessoas, esses leads, para o WhatsApp. E ali no WhatsApp, você pode entregar conteúdo. Você vai criando um relacionamento para, posteriormente, reverter esses leads em clientes. Vou mostrar bem rapidamente aqui na tela do computador. Então, é essa jogada aqui. Você oferece a isca digital. A pessoa vai colocar o nome e o e-mail. Então, você já capturou um contato dessa pessoa. E aí, na próxima página, você coloca um botão que a pessoa vai ser direcionada para o seu WhatsApp. Vou deixar o link dessas páginas de captura aqui na descrição, para você dar uma olhada depois. Bom, aqui é o gerenciador de anúncios do Facebook e do Instagram. Então, vamos criar uma campanha. O objetivo da nossa campanha é conversão, que a gente quer que a pessoa baixe o e-book, que ela vá para o meu WhatsApp. E aí, o nome da campanha, tudo isso é uma questão de organização pessoal. Se você não está familiarizado com essa plataforma aqui, fica de olho no canal, que eu vou ensinar a criar a conta do jeito certo. Vou ensinar tudo certinho. Pode ficar tranquilo. E aí, depois de colocar o nome aqui, a gente vai vir aqui em otimização do orçamento da campanha. A gente vai colocar R$6,00 por dia, que é o mínimo que o Facebook pede. E é um valor também que dá para trazer um número bom de leads. Vamos lá em avançar. E aí, é muito interessante você ter isso em mente. A gente vai colocar aqui conversão pelo site, porque a gente vai usar uma página de captura. Mas, se você quisesse, você poderia encaminhar a pessoa direto para o WhatsApp. E aí, a gente vai colocar um pixel aqui, que é um pixel que eu já tenho. Vou falar sobre isso também, num vídeo especial só sobre pixel. Mas, a gente usa para fazer remarketing e várias outras estratégias. E aí, muito bacana, é você segmentar o público. Então, a gente pode segmentar por regiões. Então, eu vou colocar aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E aí, a gente pode segmentar por idade também. E vou colocar a idade de pessoas que já têm um poder aquisitivo, né? 25 anos, é um tanto bom. E você pode escolher, né? Por gêneros. E eu acho bem bacana... Ah, antes, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Aqui, ó, são os públicos que eu peguei através do meu pixel. Então, todas as pessoas que visitaram o meu site do e-book tal. Então, se a pessoa chegou naquele site, naquela página de captura, eu já vou ter um ponto de contato com ela. Eu posso fazer remarketing e atingir ela por outras mídias futuramente. Então, mesmo que ela não tenha ido lá para o meu WhatsApp e solicitado o e-book, eu consigo comunicar com ela depois. Então, por isso que é muito importante ter uma página de captura. E aí, continuando aqui... E uma coisa muito bacana também é o direcionamento detalhado. É você colocar os interesses dessa pessoa. Então, é um e-book para afiliados. Vamos colocar Hotmart. Programa de afiliados, Monetize. E aí, isso aqui tem que ter uma estratégia por trás também. Não é só você colocar um monte de interesse junto e misturado. Você tem que criar grupos de anúncios separados para cada tipo de palavra-chave que você vai usar aqui. Mas isso é papo para um outro vídeo. E aí, você pode selecionar aqui também os posicionamentos de forma manual. Então, vamos trabalhar só com o Facebook e o Instagram no Feed nos Stories, por exemplo. E aqui na próxima etapa, você vai vincular direitinho a sua página do Facebook com a página do Instagram que vai ser vinculado. Essa é uma conta que eu criei só para fazer alguns testes, então não tem muita coisa ainda. E aí, aqui embaixo, você vai criar um anúncio. Você pode criar um anúncio do zero ou você pode usar uma publicação existente. Então, aqui, vamos ver. Vamos subir alguma imagem aqui. Olha só, vou pôr o e-book. E aí, você trabalha isso, né? Coloca um título chamativo, um textinho para despertar a vontade da pessoa querer baixar a sua isca digital. E aí, aqui para baixo, coloca a descrição, tudo certinho. Vai aparecer aqui do lado, direitinho, como que vai ficar a sua campanha. Então, faz com muito carinho. Coloca um pouquinho de copy para converter mesmo a pessoa, para a pessoa baixar o seu e-book. E aí, aqui embaixo, a gente coloca o link do site. E é basicamente isso que se faz no Facebook antes. A última estratégia que eu trouxe aqui para você hoje é o Google Ads. Muitos afiliados vêm tendo ótimos resultados com essa ferramenta. E também é a queridinha por vários afiliados iniciantes, né? Mas você tem que tomar um cuidado ali, dar uma estudadinha, otimizar as campanhas direitinho. E por isso, eu vou fazer um vídeo exclusivo só para essa estratégia. Mas, enquanto isso, você pode pegar aqui no card ou na descrição um vídeo que eu te ensino a criar a sua conta no Google Ads e também a pegar um cupom de desconto de R$100. Ou seja, a plataforma te dá R$100 de crédito para você criar as suas primeiras campanhas. Então, essas foram algumas dicas para você fazer uma venda ou outra. Mas o ideal é que você estude, que você trabalhe para fazer vendas consistentes todos os dias. Portanto, é muito importante definir uma estratégia, definir o seu público, a sua persona, trabalhar o branding do seu negócio, desenvolver uma cópia eficiente, definir também as fontes de tráfego e, é claro, sempre persistir e ter consistência e fazer esse negócio dar certo. Agora, mão na massa, bora vender. Escolhe aí alguns produtos, já começa a colocar essas dicas em prática. E vamos combinar que se você fizer alguma venda por essas dicas, volta aqui para contar para a gente, vou ficar muito feliz de saber que eu te ajudei. Vou ficando por aqui, até a próxima! Tchau, tchau!